Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao tema da semana, reações orgânicas. Hoje vamos falar sobre reações de eliminação. Muito bem, as reações de eliminação e de endelação são o oposto às reações de adição. Se nas reações de adição nós temos um alqueno e adicionamos uma molécula ao alqueno com o rompimento da ligação dupla, aqui nas reações de eliminação nós vamos eliminar uma molécula da molécula orgânica e vai haver a formação da ligação dupla, certo? Então vamos ver aqui como um exemplo a desidratação intramolecular, tá? Então vamos interpretar. Desidratação, a gente vai retirar a água, né? Então é o contrário de hidratar, desidratar. Então nós vamos eliminar a água intramolecular dentro de uma única molécula, tá? Então veja só, nós temos aqui um álcool, que é a hidroxila, e os carbonos vizinhos apresentam o hidrogênio. Então, para haver a formação da ligação dupla, eu preciso tirar entre dois hidrogênios vizinhos um grupo de cada, né? Porque aí, retirando, por exemplo, a hidroxila e o hidrogênio, os carbonos, eles vão ficar apenas, esse carbono aqui, por exemplo, ele vai ficar apenas com três ligações. Então ele vai fazer a ligação dupla, né? Para que ele fique com quatro ligações, certo, gente? A mesma coisa, deixa eu colocar a canetinha aqui. A mesma coisa, o outro carbono, carbono um e carbono dois. Então o carbono um também, né? Com a retirada do hidrogênio e a retirada da hidroxila, né? O carbono um também ficaria com três ligações, ó. Dois hidrogênios e a ligação carbono-carbono, né? Então vai haver a formação da ligação dupla, certo? E aí o hidrogênio se junta com a hidroxila, formando aqui a molécula de água, tá, gente? Presta reação às condições reacionais, ácido sulfúrico concentrado a 170 graus Celsius, certo? Muito bem, gente. Vamos imaginar o segundo exemplo agora, onde nós temos aqui o carbono com a hidroxila, certo? E a gente tem dois hidrogênios que poderiam ser perdidos para formar o alquênio. Vamos imaginar primeiro se ele perde o hidrogênio cor-de-rosa. Então, ó, se perdeu aqui esse hidrogênio, então a ligação dupla é formada. Vamos numerar aqui os carbonos. Um, dois, três, quatro e cinco, certo? Então, se perdeu a hidroxila do três e o hidrogênio do quatro, a ligação dupla vai ser entre o três e o quatro. Aqui, ó. Entre o três e o quatro, certo? Então vai formar esse produto aqui. Agora, deixa eu mudar a cor da canetinha. Se perder esse hidrogênio aqui e mais a hidroxila novamente, nós vamos entre os carbonos dois e três, olha. Aqui, os carbonos dois e três, né? Se perder aqui marcado em azul, vai formar esse produto aqui, certo, gente? Então, nós vamos ter que avaliar qual dos dois produtos é o preferencial, tá? Vai ser formado em maior quantidade. Os alquênios mais substituídos são os mais estáveis. Então, vai ser o que será formado em maior quantidade, né? Então, nós temos aqui, olha. Vamos imaginar o alqueno e os grupos ligados a ele, né? Então, quando a gente tem tudo o hidrogênio, é o menos substituído. E quando a gente tem tudo o carbono, é o mais substituído, certo, pessoal? Então, vamos avaliar aqui, olha. Aqui eu tenho carbono, carbono e carbono. E aqui hidrogênio. E aqui nós temos, ligado ao carbono dois, né? Carbono e hidrogênio, ligado ao três, carbono e hidrogênio. Então, veja que esse aqui, essa ligação dupla, ela tem dois hidrogênios e dois grupos com carbono. Então, ela é de substituída, tá? E essa molécula aqui, ela tem, para o carbono três, um grupo com carbono e hidrogênio. E para o carbono quatro, dois grupos com carbono. Então, ao total, ela tem três. Então, ela é tri-substituída, certo? Então, o que acontece? Essa molécula aqui, ela é formada em maior quantidade, tá? Que é o produto mais estável, viu, gente? A regrinha diz que, quando vai tirar hidrogênio, o hidrogênio deve sair daquele carbono que tem menos hidrogênio, tá? Então, é o contrário da regra de Markov-Mikov, né? Quando vai colocar hidrogênio, coloca no carbono mais hidrogenado. E quando vai tirar, retira do que tem menos, tá? É a regra de Sides F. Então, pessoal, vamos imaginar aqui, o carbono três. A gente tem o dois e o quatro que a gente poderia tirar o hidrogênio, azul ou rosa. Vamos avaliar esses carbonos. O carbono quatro, ele só tem um hidrogênio. E o carbono dois, tem dois hidrogênios. Então, vou tirar daquele que tem menos. Então, vou tirar do quatro, certo? Então, vai haver a formação desse produto aqui de forma majoritária, né? É um produto formado em maior quantidade, ok? Muito bem. Agora, gente, vai ocorrer também a desidratação intermolecular, quando as condições reacionais são alteradas. Veja que lá estava 170 graus Celsius e aqui já está 140. Então, essa diferença de temperatura já muda o produto, tá? Intermolecular. Inter, quer dizer, de fora, né? Internacional, de outro país, né? Então, o inter, esse prefixo de fora. Então, entre duas moléculas diferentes vai acontecer a desidratação, certo? Então, veja só, olha. A hidroxila de uma molécula com o hidrogênio da outra se juntam e forma aqui a molécula de água, certo? E aqui, ó, o oxigênio, né? De onde saiu o hidrogênio vai se ligar ao carbono de onde saiu a hidroxila. Então, onde ficou a valência livre, de onde os grupos saíram, né? Eles vão se ligar. Então, aqui, ó, o oxigênio, então, se liga à cadeia carbônica, né? Do outro álcool e forma aqui o éter, tá? Então, a desidratação intermolecular gera aqui os éteres, tá bom, gente? Veja que, nesse caso, o único produto é formado, né? Porque os dois álcoois, as duas moléculas são iguais, certo? Então, aqui, ó, tem dois carbonos e aqui pra essa molécula também dois carbonos. Então, a única possibilidade de éter, dois carbonos de um lado, dois carbonos do outro, certo? Agora, nós vamos ver um exemplo onde eu tenho dois álcoois diferentes, tá? Então, veja que essa cadeia aqui eu tenho dois e essa aqui eu tenho quatro, né? Vai acontecer a mesma coisa, veja só. É a reação, né? Vai formar éter com a eliminação da molécula de água. Só que vai existir mais possibilidades, tá? Então, veja só. Se essa molécula do etanol se combina com o metilpropandoisol, né? Veja, a parte rosa com a parte preta. Então, a gente tem esse produto aqui, ó. Certo? Bom, mas lá no meio, né? Imagina que eu tenho lá um mol dessa substância com um mol dessa substância, né? Então, as moléculas de etanol, duas moléculas de etanol podem se encontrar, tá? Então, vai formar essa daqui, ó. Quando duas moléculas de etanol se formam. Veja que tem dois carbonos de um lado e dois do outro. E, por último, né? Quando duas moléculas do metilpropandoisol se juntam. Aqui, ó. A cadeia representada aqui em preto. A gente tem a formação dessa molécula aqui, tá, gente? Então, nós falamos que esse tipo de desidratação intermolecular, né? Com álcoois diferentes, elas não são práticas. Por quê? Que ela vai gerar uma mistura de produtos, né? Então, por exemplo, se eu tenho interesse em obter esse éter aqui, esse éter etilbutílico, né? Por exemplo, na verdade eu vou ter uma mistura de produtos. Então, talvez tenha outros métodos disponíveis de síntese pra chegar nessa molécula, tá? Porque não vou desperdiçar muito reagente gerando subprodutos que eu não tenho interesse, né? E vai ficar um processo inviável, tá? Então, a química cuida muito, né? Principalmente a parte da química verde. Geração de resíduos, subprodutos, né? Então, existem outras metodologias, outros métodos pra chegar a essa molécula, tá bom, gente? Mas aqui só interpretando, né? O que que acontece quando a gente tem essa desidratação com álcoois diferentes. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos assim mais uma reação, né? Mais um tipo de reação. E espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, participe, façam comentários. Assim você ajuda na divulgação. Ok, pessoal? Até já!